Isso é repertório de Bruno Ramon e os garotos da pisarinha, pra beber e se apaixonar, tchela! Alô meu amigo PHS Bacones, Flávio Cabeliri, equipe só nós em 10, equipe 99% ou 1% vagabundo, E a gente se cumprimentou, o meu coração bateu forte, acelerado, quase parou, Ou sempre quando chega no final da tarde, me dá um arrepiço e com calor, Me lembro de você, eu acho que encontrei meu grande amor, Não é falsidade, eu tô querendo você, E no dia do nosso casamento, sei que vai ser um dos melhores momentos, Tenho várias mensagens pra dedicar a você, Eu tenho uma proposta pra te dar, espero a resposta de você, Meu amor eu não vou te fazer sofrer, Eu quero amar você, quero amar você, quero amar você, quer amar você, E lembra daquele dia que a gente se cumprimentou O coração bateu forte, acelerado, quase parou Sempre quando chega no final da tarde, me dá um arrepio, eu sinto um calor E lembro de você, eu acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade, eu tô querendo você Estou falando a verdade Quero namorar com você E no dia do nosso casamento, sei que vai ser um dos melhores momentos Tenho várias mensagens pra delincar a você Se tenho uma proposta pra te dar, espero a resposta de você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você Quero amar você Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você Alô, Edson do Paredão Vai adorar, meu filho Chama seu doidinho Isso é Bruno Ramon e os garotos da pisarinha PH Smartphones O casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que aconteceu Poupas na escada, garrafa desrumando Não sei de onde essa dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho chara o pouco Botaram até o uísque na casinha do sadão E quando a sorrir no cachorro Minha dúvida hoje é sem chola, tá no bairro Essa dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje é sem chola, tá no bairro Também sabendo a roupa Não quero dar na pele do papai dessas garotas Equipe, pele e fã Equipe, só nós e pele Tamo junto e misturado O casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que aconteceu Poupas na escada, garrafa desrumando Não sei de onde essa dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho chara o pouco Botaram até o uísque na casinha do sadão E quando a sorrir no cachorro Minha dúvida hoje é sem chola, tá no bairro Essa dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje é sem chola, tá no bairro Também sabendo a roupa Não quero dar na pele do papai dessas garotas Adeusso e Adilio Fernandes Festas e cervejas Tamo junto, os caras são morados O alozão pra meu amigo Beneschô lá de Goiás Tamo junto, papai Fone e CDs gravando tudo ao vivo Isso é ser de novo de Bruno Ramon E os garotos da pisadinha Quando estou com você Eu fico feliz Mas quando você sai Me dá um vazio Eu te amo, meu bem Não faz isso comigo Eu não quero te enganar Só quero te amar Mas já estou tão só E dei meu amor Você me desprezou Mas tá tudo bem O mundo dá voltas Você vai sofrer também Chama Alô, pra nome Raul Inês Meu amigo Pedro Alô, ponto novo Bahia Quando estou com você Quando estou com você Eu fico feliz Mas quando você sai Me dá um vazio Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem Você me desprezou Você me desprezou Mas tá tudo bem O mundo dá voltas Você vai sofrer também Puxa meu swing Chama Você é Bruno Ramon e os garotos da pisadinha Cê de turco pra galera curtir Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto sem roupa, menina postou Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto sem roupa, menina postou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, danada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela pipocou A menina estourou Uma foto sem roupa, danada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela pipocou A menina estourou, a menina estourou A menina estourou, a menina estourou O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto sem roupa, danada postou A menina estourou, a menina estourou 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 Olha a cutuca, cutuca, serorim Isso é Bruno Ramon e os garotos na pesadinha Seretovo pra galera curtir Alô capitão, já apaga as produções e eventos Perdi o som do outra vez E hoje esses caras pretas vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desfraze É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Viver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra bagaçar nessa porra E nós tá solteiro Deixa o sol bater neném Até a polícia chegar E peri pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os caras pretas queimar Os caras pretas queimar Equipe Pé de Pã Equipe 99% ágil E 1% é vaga do mundo do Jardim Ceará Bebi o som do outra vez E hoje esses caras pretas vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Viver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra bagaçar nessa porra E nós tá solteiro Deixa o sol bater neném Até a polícia chegar Se peri pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh, 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 oh Hoje eu quero ver os caras pretas queimar Os caras pretas queimar Alôzão pra minha galera de Parnamirim do Pernambuco Ponto Novo na Bahia É show papai Olha a tutuca, tutuca serorinha Sucesso tá chegando pra galera E sebram o Ramon e os garotos da pesadinha O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Chama! Vai! Uh! Cultuca serorinha Alô aqui, Pernambuco! O velho no meio do salão Querido alvinho, a vencer na Belchão Uma tragédia veio a conhecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Querido alvinho, a vencer na Belchão Uma tragédia veio a conhecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou os crianças, eu dou ela em quebrou Até aí o sonhadinho Fernandes, peças e serviços para seu celular Flávio Cabeleireiro, você morar O velho no meio do salão, cheio de novinha, na cena até o chão Uma tragédia veio a acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velho no meio do salão, cheio de novinha, na cena até o chão Uma tragédia veio a acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o chão Equipe 99% anjo e 1% vagabundo Isso é Bruno Ramon e os garotos a pisarinho CD novo pra galera curteiro Entrei na rua dela, no meu carro rebaixado Tem som no porta-malas, tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Desde que andou banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E tem um coração vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Posso e um coração vagabundo 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 Olha eu entrei na rua dela, no meu carro rebaixado O som do porta-malas, tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Desde que andou banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo E tem um coração vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo Possui um coração vagabundo Vagabundo Alôzão pra meu amigo Uel Divulgações História do Youtube Clube do Prego da Trajeta Isso é Bruno Ramon e os garotos da pisadinha Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mandou mensagem Você me sua vida E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Esse vento você vai acabar com a minha vida Olá,» Como você não pode crer, você não conseguiu Quase um? H оп 정亲 Controliro Pra cachaça, pra minha mesa Uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você me valenta E você não responde E quer machucar, machuca Mas depois facilita Esse jeito você vai Acabar com a minha vida Alororurubá Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça, pra minha mesa Alororurubá Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Na cachaça, pra minha mesa Repertório Repertório novo dos garotos Pra galera curteira Aqui a gente faz a diferença A equipe só nós entendemos já disserá A equipe pé de pão Avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo só no porrazão O copo de cerveja mulherada tá na luta Tô me chamando de pouquinho de açúcar Avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo só no porrazão O copo de cerveja mulherada tá na luta Tô me chamando de pouquinho de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca da menina que tá louca O copo de cerveja mulherada tá na luta Tô me chamando de pouquinho de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa menina que tá louca O copo de cerveja pra nós comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Equipe 99% anjo e 1% vagabundo Sem Bruno Ramon e os garotos A pisarinha fazendo diferente, papai Avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo só no porrazão O copo de cerveja mulherada tá na luta Tô me chamando de pouquinho de açúcar A pisarinha mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo só no porrazão O copo de cerveja mulherada tá na luta Tô me chamando de pouquinho de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca da menina que tá louca O copo de cervejaoming pra nós comemorar O copo de cerveja mulherada tá na luta Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca da menina que tá louca Traz o pioga pra nós comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Pra falar de amor Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Por que essa não comed Fica dizendo que por aí E está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento eu sou Se entrega vaginho Fingindo só pra mostrar que ele me dá prazer Oh baby, se liga, o seu futuro já vai se prever Se entrega, fingindo só pra mostrar que ele me dá prazer E ouça, escuta, que você ama e tá cantando pra você Equipe só nasce vendo, equipe nasce vendo Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não foi Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, e seu pensamento deixou Se entrega, fingindo só pra mostrar que ele me dá prazer Oh baby, se liga, o seu futuro já vai se prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, que você já pensa cantando pra você Sebre os Ramonhos, garotos na pisaria Olha, chegou sexta-feira, vou ligar meu pareidão Vou levar a novinha pra curtir meu pancadão Olha o gramarro do teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo, é mostra teu gemidão Olha que toda sexta-feira eu me encontro com a vozada Tocando um monte de CD, sem que respeita a pegada Gatinha vem fazer amor, vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vem curtir o garotão Gatinha vem fazer amor, vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vem curtir o pancadão Olha, chegou sexta-feira, vou ligar meu pareidão Vou levar a novinha pra mostrar seu gemidão Olha, eu me amarro do teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo, eu curtir o meu pancadão Olha que toda sexta-feira eu me encontro com a vozada Tocando um monte de CD, sem que respeita a pegada Gatinha vem fazer amor, vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vem curtir o garotão Novinha vem fazer amor, vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vem curtir o pancadão Até aí um sonho, adeio Fernandes, peça de cerveja para o seu celular Flávio Cabeleiro, vê-lo sem morar Você é repertório de Bruno Ramon e os garotos apesar de mim Eita que bichinha mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que faz com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me entendei Quero todo dia Fala outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé E vamos nós A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca é da vizinha, eu tô embora pro sul A perereca é da vizinha, eu tô embora lá pro sul Eita que bichinha mais safada, não sei o que faço com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que faço com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca é da vizinha, tá sentada na minha vara A perereca é da vizinha, tá sentada na minha vara A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé A perereca é da vizinha, tá sentada no meu pé Chácara do Capitão Faz que no chique É show papá